Música Fala aí galera do canal Versace, eu sou o Beltrame E sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react aqui no canal Bruxo Glock de Mira Laser, produção do Ecológico Mano, olha isso, produção do Eco, bruxo na voz O Jack que reagiu a grande maioria das músicas do bruxo aqui do canal Então obviamente eu também tinha que prestigiar aqui Porque ele é uma das pessoas que tem feito um dos trampos mais daoras na cena nacional nos últimos tempos E eu não vou deixar isso passar Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue Segue o Oficial Versace nas redes sociais, isso é muito importante O Beltrame Oficial, tanto Twitter quanto Instagram E agora o Oficial Versace também tem Twitter Já tinha Instagram, tem Twitter também, é só você seguir lá Galera, se liga só, segue nessa Twitch que tá aparecendo na tela Por quê? Porque nessa Twitch eu tô jogando jogos variados de segunda a sexta E com certeza tem algum desses jogos que você joga também Então brota lá E pra fechar, é meio usada na tela Aí você tá ligado, esse meio que aparecer aqui no Versace Esse é o caminho Bora, Regi Óbvio É Já começou o clipe na atividade Passa mais de 100 por hora Fuga na frente de Faze Dentro da caixa do Jodo Uma Glock de Miralaze Bolando o plano perfeito Pra ter mais ganha Caralho, moleque Muito pesado, bicho Carregar essa Glock de Miralaze Passa mais de 100 por hora Fuga na frente de Faze Dentro da caixa do Jodo Uma Glock de Miralaze Bolando o plano perfeito Pra ter mais ganha Que o Wack Vou ter que descarregar Essa Glock de Miralaze Para o Rock na entrada Difícil acesso de Blazer Mano, aquele ficou maneiríssimo Eu não vejo o Wack A canta mais que o Drake Gastando tudo à vista Dinheiro não é infeite Vendedor tá assustado Pensando que é nota fake Reflexo alinhado No meu corte tá perfeito Não aperto mais pensado Eu curti Ah, moleque Todo body tá lotado Ela para na minha frente Essa linha é uma diala Viciada em torpecente Passa mais de 100 por hora Fuga na brite de Faze Dentro da caixa do Jodo Esse slowzinho que ele fez Ficou muito brabo junto com a flauta Pra ter mais grana que o Wack Vou ter que descarregar Essa Glock de Miralaze Paparazes jogam flash Onde eu passei um Pra elas gostam quando Pra elas gostam quando Pra elas gostam quando Eu tô tirando em ti Tô vivendo avançado Sempre me sinto no Space Seis ruxado pra caralho Mas caíram no meu beat Paparazes jogam flash Onde eu passei um Pique ela gosta quando Solta o 8 Zero 8 Tô vivendo avançado Sempre me sinto no Space Seis ruxado pra caralho Mas caíram no meu beat Passa mais de 100 por hora Fuga na brite de Faze Dentro da caixa do Jodo Uma Glock de Miralaze Bolando o plano perfeito Pra ter mais grana que o Wack Vou ter que descarregar Essa Glock de Miralaze Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, perdeu, abaixa E carai, deu merda Ih, deu merda Sou eu, Tiririca Moleque, esse beatzinho Eco tirou onda demais Com esse beat, moleque Vou falar o que Carai, velho Moleque, o bruxo é bruxo mesmo, cara Na moral, muito flow Muita coisa Realmente Glock de Miralaze Mano Bagulho fino Flow usado Tipo, o flow do refrão Ele realmente Tipo, já dito O ritmo da música E não só o ritmo da música Mas tipo O flow do refrão E mais a variação De tom do bruxo Junto com O wait or wait E a flauta do beat do eco Pra mim Foram assim As coisas que tipo Levaram o som Lá pra cima Em nenhum momento A intensidade dele cai O bruxo Ele consegue Tipo, pegar esse beat Que tipo É porradeiro Beat do eco Tipo, aceleradão Não aceleradão Mas tipo, potente Aero wait Tipo, estralando pra caramba E inclusive Tipo, tão brabo Que ele incluiu Essa parte do aero wait Na própria letra Além disso A flauta do ecológico Que também deu Todo um drip Muito, muito, muito Diferenciado Pra essa música Mas cara O bruxo Agora falando do MC Mano Como eu falei Ele desde o começo Ele já dita Com o flow do refrão Mais ou menos A intensidade da música Mas quando ele vai lá E faz aquela variação De flow No próprio refrão E depois leva ela Pro resto da música É onde a mágica acontece É onde de fato Você consegue Tipo, criar uma estética Diferenciada Pra música E realmente Fazer ela ficar marcante A primeira vez Que eu tô escutando Glock de Mira Laser Eu não consigo tirar Nem as palavras Tipo, porque Até eu tô com a palavra Glock de Mira Laser Na cabeça Mas é mais o flowzinho Você vê que no final Do react Eu já tava meio que Fazendo um mumble Do flow Porque ele é muito bom Ele é catching E ele realmente Vai Espalha a música Porque você escuta Essa música uma vez E ela não é o suficiente Ainda com o fato De que Ele tem um clipe Muito bem feito E que ele consegue Tipo, trazer Tanto a vibe Digamos que De filme Porque Em vários momentos Assim A troca de take Lembra a troca de take De filme Ou até mesmo Quando ele fala Paparazzi E o aspecto Do vídeo Ele muda Tipo, dá um crop Em cima Dá um corte E aí você Dá uma valorizada No próprio vídeo E não só isso Mas as cenas de moto A cena do mano Na esquina Fazendo corre Que ainda teve Uma parte que passou Um grau na frente Tudo isso Leva pra um lado Mais street Mas sem perder A parte cinematográfica O que eu acho Que é o melhor Dos dois mundos Então, na moral Parabéns, bruxo Parabéns, Ecológico E parabéns a todo mundo Que tá envolvido nesse trampo Inclusive, ó Vai aparecer aqui na tela A ficha técnica do som E você pode ver Que tipo, a direção e edição Foi do J.G.Bordes94 Finalização e efeitos Do Shot by Alves Assistente de direção Do próprio bruxo E do McLovin Fotografia e estilo Do Felipe Combo E o roteiro Do bruxo do McLovin Brabíssimo De fato Essas pessoas Elas fizeram Um clipe que eu achei Muito, muito brabo E também tem Obviamente O artista compositor Que é o bruxo Produção do Eco E captação E mixemaster Da Asfalto Rec Que é o estúdio do Ecológico Um dos melhores No Brasil Pra fazer Assim Eu ia falar que esse tipo de trampo Mas qualquer tipo de trampo Você faz música Você quer ter uma direção musical foda Vai fazer música com a Ecológico É isso Não tem mais o que falar Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Me segue Segue o Oficial Versátil E se inscreve nas redes sociais Isso é muito importante Meu Biotrame Oficial Tanto Twitter Quanto Instagram E não se esquece De seguir o Oficial Versátil Agora a gente tem Twitter também Além do Instagram Que já existia Pra fechar E-mail usada na tela Galera Esse e-mail Mano Contato comercial Quer aparecer aqui no Versátil Único caminho Só falo isso Até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri